E o time de Maria trabalha, recebeu aqui o Felipinho, jogou dentro da grande área de Carrinho! O que vira o jogo pelo lado direito com o Anderson, Anderson Tico solta a bola com o Felipe, Felipe na tabelinha ali com o Guilherme, já solta a bola de novo com o Felipe, já dá o esticão pelo lado direito com o Diogo, vai chegar no fundo, vai cruzar, levantou a bola para dentro, o Dário desliga de cabeça na marca do pênalti, olha o chute para o gol! Guilherme Lima, safoga pelo lado direito, Felipe Rissani, cruzamento, caprichou, subiu de cabeça o Diogo! O Chileno tem recuperação, círculo central, bola para o Matheus Souza. Chega bem, travando o Felipe, toma essa bola, 0x0! Felipe! Trouxe para o meio, tem domínio! E tem passe aí do Felipe! Agora por dentro, com o Anderson, vira o jogo para o Felipe! O Felipe dominou, colocou a bola no chão, vem! Levou para o fundo, cruzou, goleirão catou, largou a bola! E Fabrício, ele está editando o ritmo do jogo! Abrindo lá na direita com o Felipe, passou como quis, olha a tabelinha de jogo para o Felipe! Agora vai pintar o gol de empate, Felipe travado! A bola passa por todo mundo, sobe para o Felipe, vai para o outro lado! Buscou, olha a linha de fundo, olha o empate do Magda, amadureceu! O Fernandes no lançamento! Toca de cabeça na bola, era para o Matheus Souza, veio na primeira participação aqui também o Felipe Rissani para fazer o corte para o time do Marília! Subiu de cabeça o Vitor! A bola volta com o Felipe Rissani, sozinho! Sofreu a falta! Tapinha na bola! O Bote vai caer lá pelo lado direito com o Felipe! Uma rosca nela na entrada da área, escolheu de cabeça, passou boa bola, o Marília chega! A bola volta com o Felipe Rissani, sozinho! Pelo lado direito, Felipe Rissani, outra vez, ótimo cruzamento, Bruno! Let's get it! Quem sabe o primeiro gol na bola parada, Felipe Rissani, cruzamento também, vem para a cobrança, jogada ensaiada, vem o Felipe Rissani, cobrança do escanteio, primeiro pau subiu de cabeça... João Vitor! A escora é jogada com o Felipe Rissani, passa pelo primeiro, pelo segundo, já começa a jogada pelo segundo... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.